Você sabia que humectação com óleo in natura, óleo de coco, óleo de qualquer coisa, amarelo o cabelo? Pois vem comigo que eu vou ensinar você a usar de maneira correta uma linha perfeita e fazer a melhor humectação da sua vida. Em primeiro lugar eu queria falar desse bifásico. Isso aqui é uma humectação bifásica, tá? Então ele é dividido aqui em duas partes, você balança ele, aí ele fica uniforme, tá vendo? E como é que você pode usar isso aqui? Você pode aplicar um pouquinho no seu cabelo antes de dormir, aplica um pouquinho, o cabelo vai absorver, dorme com uma touca de cetim, no outro dia de manhã você acorda e lava o cabelo, ou você pode aplicar ele 30 minutos antes de lavar o cabelo. Isso aqui é um tratamento para o fio, tá? E toda essa linha, agora vem comigo que eu vou ensinar você a usar a linha inteira, porque aqui eu ensino tudo. Toda essa linha é uma linha de preenchimento do fio, hidratação, nutrição e ela também promove resistência do fio. Ela dá resistência ao cabelo, exatamente. É uma linha base de mel, chia e colágeno. Gente, a Bio-Extratos ela faz milagre com ativos naturais. É a linha, a Bio-Extratos é a marca que melhor sabe extrair da natureza aquilo que transforma o seu cabelo. E vem comigo, como é que você vai fazer? Shampoo duas vezes no couro cabeludo, enxágua, máscara meia e ponta, certo? Tiro a máscara, aplico o condicionador. Por que eu tenho que usar condicionador, Luciano? Porque a máscara entrega ativos, tá? O cabelo absorve esses ativos, cinco minutinhos você enxágua, ele vai reter aquilo que é necessário pra ele. O condicionador não tem pausa, é um minutinho, mas ele sela a cutícula. Então o cabelo retém mais ativos por mais tempo, por conta dessa tecnologia, máscara e condicionador. Saio do banho, seca bem o cabelo na toalha, aplico o finalizador. Pode fazer fitagem se o cabelo for cacheado, pode aplicar um pouquinho do finalizador e finalizar com uma escova rotativa ou escova modeladora. E perfeito, você vai ter preenchimento, tratamento e esse bifásico é fantástico, fantástico. Então, não existe esse negócio de usar óleo in natura. Se você for loira, por exemplo, essa linha pode ser usada em todo e qualquer tipo de cabelo. Mas vamos dar um exemplo, imagina que você é loira, seu cabelo vai ficar cada vez mais amarelo. Essa linha não vai amarelar o seu cabelo, porque ela é feita pra qualquer tipo de cabelo, tá? E, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. O link tá na bio, o cupom de desconto tá na bio, corre lá na Bistratos, perde tempo não, gente.